1. Começando o atalho. Se eu morir do objetivo, acinta-me. O que é isso que estou me pescando? Como eu morreria, o que é isso? Vem lá para a posição. Vem lá para a posição. Preciso de um cara. Permiso de reparar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Isso vai curar. Mata-me. Não tem nada de parar assim. Liga seu caminho. Eu pude. Bom trabalho! Minha Vontade! Novos Começos Minha Vontade! Minha Vontade! Muita compra! Somidian Vontade! Tô aqui, essa é a minha vontade. Isso vai chegar. Vamos colocar para mim, porque estou alterando o objetivo. Estou em chamas! Todas as evidências suportam essa alegação. E o poder também! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não!